Música Bom, vale eu faço a casa Pra não me esforçar Pra minha casinha Eu toco a flautinha Eu gosto é de brincar Música De vale é minha casa É onde eu vou morar Mas eu não me amofilo Vou tocando violino O que eu gosto é de dançar Música 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 Eu faço a minha casa Com pedra e com tijolo Pra trabalhar não sei dançar Pois não sou nem um tolo Música 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 Ele não sabe brincar Nem cantar Nem dançar Só que sabe é trabalhar Música Música Podem rir, dançar e brincar Que não vou me aborrecer Mas não vai ser brincadeira Quando o lobo aparecer Música Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Música Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Tô um soco no nariz Eu tolho o bovedão Eu tolho o puta pé Errou dele no chão Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Abra-se a porta e deixe-me entrar Entrar-me-as acasso era nem pensar? Vou inchar e vou soprar e a sua casa vai voar Ora São espertos demais para mim Eu vou embora para casa Fui embora Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Quem é? Sou a pobre velhinha que perdeu a mãezinha Abram essa porta e me deixem entrar Entrar nessa casa era nem pensar Essa pele de ovelha não vai nos enganar Vou inchar e vou soprar E a sua casa vai voar Ok. PtonCs Eu cansei de preveni-los do que ia acontecer Aqui estou para acudi-los Se esse lobo aparecer Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Quem está aí? Sou um vendedor de escovas Quero lhes dar uma amostra grátis Obrigado Agora te peguei Está bem Agora podem se preparar Que vou inchar, vou soprar e a sua casa vai voar Uau! Ah! 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 Tereba em cima. Tereba em cima. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau?